Vou te dizer, tu não acredita? Não teve missa Eu te queiro aqui, aliado aqui na frente do hotel natal Do hotel lari Numa... A missa foi de manhã Foi de manhã hoje? De manhã Eu não quero fazer ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?